Então, para a próxima carreira, vocês vão subir as três correntes, virar o trabalho. Aqui, nós estamos na décima sexta carreira agora, fez os quatro pontos altos. Aqui, eu fiz o total de 19 quadrados vazios, só que eu preciso de 22, então, vamos fazer aí mais três quadradinhos. Então, duas correntes, conta um, dois, três, faz aqui um ponto alto. Duas correntes, conta um, dois, três, faz aqui mais um ponto alto, duas correntes, e aqui o último ponto pra fechar aí o quadradinho de número 22. Então, comecinho da carreira de número 16 é assim. Agora, vamos fazer aqui, ó, dois pontos altos dentro do quadrado, e vamos completar até dar sete pontos altos. Já fiz aqui, ó, sete pontos altos, duas correntes, vou contar um, dois, três, fazer um quadrado vazio, e novamente, sete pontos altos. Duas correntes, e faz aqui outro quadradinho vazio assim, e vamos colocar mais sete pontos altos, ó. Já tenho dois, três, olha, então, ficou assim, ó. Sete pontos altos, um quadrado vazio, sete pontos altos, um quadrado vazio, e sete pontos altos. Aqui, ó, já estamos no corpo da borboleta, a gente vai fazer um quadrado vazio, ó, duas correntes. E vai contar um, dois, três, fechou aqui o ponto alto pra fazer o quadrado vazio, aqui nós vamos fazer dez pontos altos. Então, aqui já tenho dois pontos. Então, pessoal, aqui eu já fiz os dez pontos altos, como eu estou no corpinho da borboleta, então, aqui nós já vamos começar a repetir o outro lado da asa. Então, primeiro, a gente começa, né, com duas correntes, e vai contar um, dois, três, e fecha aqui o quadrado vazio. A partir deste ponto, vocês vão colocar um total de sete pontos altos. Ó, duas correntes, aqui vai fechar um quadradinho vazio, vou apoiar aqui pra vocês visualizarem, ó. Então, ó, esses sete pontos, é esse sete aqui, ó. Aqui é o corpo da borboleta, então, sete pontos altos, sete pontos altos. Um quadrado vazio. E agora, aqui, vocês vão colocar sete pontos altos, depois um quadrado vazio e sete pontos altos, tá? Então, é só seguir esta sequência aqui do lado oposto da asa. E o final aqui vão ser também, né, os 22 quadrados vazios, quatro pontos altos aqui do canto de borda. Então, aqui, pessoal, eu finalizei a carreira de número 16, conforme eu expliquei no bloco anterior. Pra vocês, a colocação dos pontos aqui, ó, é o corpinho da borboleta. Aqui é uma parte da asa, e aqui é a outra que nós repetimos a mesma quantidade de pontos. Aqui, nós ficamos com 22 quadrados vazio e quatro pontos altos no final. Aí, pra próxima carreira de número 17, já subam as três correntes, virem o trabalho, já façam mais três pontos altos do canto de borda. Aqui, eu fiz 21 quadrados vazio. Cada quadradinho tem duas correntes de separação, tá? 21 quadrados vazio. Agora, aqui, nós vamos colocar dois pontos altos dentro do quadrado, e vamos completar os pontos de base até dar sete. Já fiz aqui os sete pontos altos, vou fazer um quadrado vazio, ó, duas correntes, e terceiro ponto de base, eu coloco um ponto alto. Agora, pessoal, nós vamos fazer aí pontos altos, um total de 19. Então, quando tiver quadradinho assim, ó, coloca dois pontos altos dentro, e vai completando aqui, ó, todos os pontos de base que eu tiver. Desta forma aqui, certo? Então, nós vamos fazendo assim. Até que eu tenho dez pontos, vou colocar dois aqui dentro do quadrado, e vou continuar aqui, a pôr ponto alto sobre ponto alto, até ficar com 19. Olha, até aqui, eu fiquei com 19 pontos altos. Agora, eu vou fazer aqui, ó, um quadrado vazio, aqui é o corpo da borboleta, eu vou repetir os dez pontos altos, normalmente. Então, aqui, pessoal, olha, nós fizemos, né, os dez pontos altos aqui, que é do corpinho da borboleta, e a partir daqui, ó, este quadradinho vazio, já é repetição deste lado da asa. Aqui, nós fizemos o total de 19 pontos altos, um quadrado vazio, e aqui, sete pontos altos. E ficamos aqui com um total de 21 quadrados vazio e os quatro pontos altos. Então, esta é a carreira de número 17, que nós acabamos de aprender. Mais algumas carreiras aí, a gente já finaliza a nossa borboleta, ó. Então, ela tá ficando assim, ó, ok? E agora, pra carreira de número 18, eu já subi aqui, ó, as três correntes, vira aqui o trabalho. Já fiz meu canto de borda com os quatro pontos altos aqui no início. E fiquei aqui com 21 quadrados vazio. Depois dos 21 quadrados vazio, eu adiantei quatro pontos altos, vou fazer agora duas correntes. No último ponto de base aqui, eu faço um ponto pra fechar um quadrado vazio. Aqui, eu vou fazer um total de sete pontos altos, já tenho quatro. Já fiz meus sete pontos altos, agora, vou fazer um quadrado vazio, olha, duas correntes, conta um, dois, três, fecha um ponto alto. Aqui, eu vou colocar mais três pontos altos. Com aquele primeiro, ficamos com quatro no total, assim. Olha, então, a gente já tá num lado da borboleta, vou fazer um quadradinho vazio. Ó, duas correntes, conta um, dois, três, e fecha aqui um quadrado vazio. E agora, a gente faz sete pontos altos. Aqui, eu já tenho um. Então, aqui, pessoal, olha, fizemos os sete pontos altos, que é, aqui, a finalização do primeiro lado da asa, tá? Então, aqui, sete pontos altos, um quadrado vazio, aqui é o corpo da borboleta, eu repeti os dez pontos altos. Aqui, já começa o lado oposto da asa, então, olha, primeiro, um quadrado vazio, separado por duas correntes. Aqui, ó, sete pontos altos, um quadrado vazio, quatro pontos altos, um quadrado vazio. Aqui, eu tenho, ó, sete pontos altos, um quadrado vazio, e aqui, os quatro pontos altos, tá? E aqui, a gente repete de novo os 21 quadrados vazio e os quatro pontos altos. Então, essa é a carreira de número 18. Então, a partir da agora, da carreira de número 19, nós vamos começar a diminuir aqui o nosso barrado. Façam três correntinhas, virem aqui o pano, nós vamos trabalhar quatro pontos altos. Olha, no último ponto aqui de base, eu faço um ponto alto. Duas, dois pontos altos dentro do quadrado, e um aqui na base. Então, esse vai ser o nosso cantinho de borda, assim. E vamos trabalhar agora 20 quadrados vazio. Duas correntes e ponto alto. Aí, gente, depois que você fizer todos os quadradinhos aqui, nós vamos repetir tudo o que tá aqui da carreira anterior, tá? Ó, os quatro pontos altos, um quadrado vazio, sete pontos altos, um quadrado vazio, quatro pontos altos, um quadrado vazio, sete pontos altos, um quadrado vazio. Aqui é o corpo da borboleta, dez pontos altos, e aqui é a mesma coisa, tá? Ó, quadrado vazio, sete pontos altos, quadrado vazio, quatro pontos altos, quadrado vazio, sete pontos altos, quadrado vazio, quatro pontos altos. Aqui, ó, vocês vão fazer todos esses quadradinhos aqui, ó, tá? Esse último aqui, nós vamos colocar quatro pontos altos. Eu vou fazer o meu, já mostro. E aí, então, a carreira de número 19 aqui, começamos com três correntes, quatro pontos altos, e fiquei aqui com 20 quadrados vazio. Aqui em cima da borboleta, ó, repeti todos os pontos, igual eu orientei no bloco anterior. Do lado oposto também, 20 quadrados vazio, e aqui quatro pontos altos. Agora, pra voltar, pessoal, façam uma correntinha, virem aqui o trabalho. E nós vamos andar com quatro pontos baixíssimo, tá? Eu introduzo a agulha no primeiro ponto aqui de base, traz o fio, ó, duas argolinhas e vai passar um dentro do outro. Esse é o ponto baixíssimo. No segundo ponto também, no terceiro ponto e no quarto ponto. Subam as três correntes, aqui você vai fazer... Dois pontos altos dentro do quadrado e um aqui na base. No próximo quadradinho, dois pontos altos dentro do quadrado e um na base. Aqui a gente vai ficar com sete pontos altos, assim, ó, do comecinho, tá? E agora, nós vamos fazer aí um total de 18 quadradinhos vazios. Vou fazendo duas correntes e ponto alto. Fez aqui, então, os 18 quadradinhos vazios e já adiantei esses quatro pontos altos. Só que eu preciso de sete... Eu vou colocar mais dois aqui dentro do quadradinho e um na base. Vamos fazer duas correntes, vai contar um, dois, três, aqui, fecha um quadrado vazio, assim, ó. Então, o comecinho da carreira de número 20 tá assim. Agora, a gente vai fazer um total de dez pontos altos. Então, aqui, ó, ponto sobre ponto. Eu já tenho quatro, coloco dois aqui dentro do próximo quadrado. E completa aqui o restante até ficar com dez. Então, aqui, gente, eu já dei uma adiantada na carreira, que é alguma coisa que tinha muita repetição. Então, olha, aqui eu pedi pra vocês fazerem os dez pontos altos. Aqui, duas correntes, fechou o quadrado vazio aqui. Aqui, eu tenho sete pontos altos, um quadrado vazio, sempre duas correntes de separação. Aqui, ó, é o corpo da borboleta, eu repeti os dez pontos altos. Um quadrado vazio, e a partir daqui, ó, já é a outra asa que começa a repetição, ó. Sete pontos altos, um quadrado vazio, dez pontos altos, um quadrado vazio, e aqui, sete pontos altos. Do lado oposto aqui, eu tenho os dezoito quadrados vazios, e os dois últimos quadrados de base, eu distribuí sete pontos altos. Sempre dois dentro do quadrado, um na base. Dois pontos altos dentro do quadrado, um na base. Certo, pessoal? Então, agora, nós vamos pra carreira de número 21. Então, ó, quando a gente chega aqui no final, vamos fazer o ponto alto alongado, pra gente poder voltar. Então, ó, laça a linha na agulha, aqui no último ponto, eu introduzo a agulha. Vamos focar, eu introduzo a agulha aqui, trago o fio pra frente, fiquei com três laçadinhas. Aí, eu vou tirar a primeira, a segunda, e a terceira. Vou subir as três correntes, vou virar aqui o pano. E vamos fazer agora, sete pontos altos novamente. Só que eu vou contar aqui, ó. Um, dois, três, no quarto ponto aqui, ó. Eu faço um ponto alto, ponho ponto alto sobre ponto alto aqui. Né, que é o canto de borda, aqui eu já tenho quatro pontos. Coloco dois aqui dentro do quadrado. E um aqui na base. Tá, pessoal? Então, o cantinho vai ser isso aqui. Ó. Conto aqui, ó, um, dois, três. No quarto ponto, coloca o primeiro aqui, ó, pra poder depois fazer os sete pontos altos assim. E aqui, agora, vamos fazer um total de dezoito quadrados vazio, tá? Então, duas correntes e ponto alto. Duas correntes e ponto alto, dezoito quadrados. Olha, até aqui eu tenho dezessete quadradinhos vazio. O meu décimo oitavo quadrado, a duas correntes. E vai contar um, dois, três, fechou aqui o meu último quadradinho. E aqui, eu completo esses quatro pontos altos aqui, assim, ó. Então, ficou assim, por enquanto, carreira de número 21. Vamos fazer agora um quadrado vazio, duas correntes. Fechou aqui. E vamos colocar aí os dez pontos aqui no total que eu tenho de base. Depois dos dez pontos altos, pessoal, olha, eu já fiz um quadrado vazio. Vou colocar aqui, ó, mais três pontos altos, totalizando quatro. Duas correntes e vou fechar aqui um quadrado vazio. Olha. Então, aqui, ó, já é a primeira parte da asa. Agora, nós vamos aqui fazer dois quadradinhos vazios, pra inteirar três. Então, ó, duas correntes, aqui ponto alto. Duas correntes, vou contar um, dois, três. Aqui, fechou o meu terceiro quadrado vazio, assim, ó. Tá? Aqui já é o corpinho da borboleta. Aqui, nós vamos fazer apenas os quatro pontos altos, assim. E a gente já começa, pessoal. Primeiro, faz aqui os três quadrados vazio. Deixa eu só fazer aqui, abrir pra vocês visualizarem. Ó, duas correntes, tá? Conta um, dois, três. Fechou aqui o quadradinho. E, ó, e tá pedindo ali pra fazer mais os três pontos altos aqui. Então, agora, dá pra vocês fazerem olhando pela parte da outra asa aqui, ó. Então, esses quatro quadradinhos vazios são esses aqui. Agora, vocês vão fazer aqui, ó, um quadrado vazio, dez pontos altos, um quadrado vazio. Aqui, quatro pontos altos. E do lado oposto aqui, vão ser dezoito quadrados vazios, tá? Aí, vocês vão preencher aqui, este quadradinho último com quatro pontos altos, né? E vão contar aqui até fazer com sete. Então, eu vou fazer até aqui e volto pra terminar o canto com vocês. Então, é só olhar aqui, ó, a parte daqui, ó, dos três quadradinhos pra cá. É isso aqui que vocês vão repetir. Terminei, então, aqui, ó, toda a carreira de número 21. Conforme eu expliquei pra vocês no bloco anterior. Dúvida, é só voltar na explicação, tá? Aqui, eu já fiz, olha, os dezoito quadrados vazio. O último quadradinho aqui, pessoal, é só colocar dois pontos altos dentro. E aqui, completa até ficar com sete. Olha, aqui, eu já tenho cinco, seis e sete pontos altos. Agora, pra gente voltar, façam uma corrente, vira o trabalho. Nós vamos fazer aqui quatro pontos baixíssimo, tá? Então, eu não tô conseguindo dar um foco bom aqui com a linha vermelha. Mas, introduz a agulha aqui, ó, no primeiro ponto. Traz a linha aqui pra frente, ó, duas argolinhas junto. E passa uma dentro da outra. Esse é o ponto baixíssimo. Eu passei uma vez. Passei duas. Passei três. E passei quatro. Aí, eu subo as três correntes, faço aqui ponto sobre ponto. Assim. E também, aqui, a gente tem que ficar com sete pontos altos. Aqui, eu já tenho quatro. Mais dois aqui dentro do quadradinho de base. E um ponto na base, eu fico com sete. Assim, ó. Tá o cantinho. Aí, de quadradinho, nós vamos fazer 17 quadrados no total. Então, sempre duas correntes e ponto alto. Vão fazendo os 17 quadrados, que eu já volto. Então, aqui, pessoal, eu fiz os 17 quadradinhos vazios. E já adiantei aqui sete pontos altos. Aqui, eu coloquei ponto sobre ponto. Dois aqui dentro do quadrado e um na base. Então, eu fiquei com sete pontos aí no total. Agora, a gente vai fazer apenas um quadrado vazio. Aqui, a gente tá quase finalizando as asas. Duas correntes, ó. Terceiro ponto de base, eu coloco um ponto alto. E vou fazer mais três aqui do ladinho. Um em cada de base aqui. Terminou os quatro pontos totais aqui. Duas correntes. Aqui, eu faço um quadrado vazio. Olha, então... A gente tá aqui na asinha ainda. Aí, depois desse quadradinho vazio, nós vamos distribuir aqui 13 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui, ó, dois pontos dentro do quadrado. Completar esses de base. E esses dois quadradinhos aqui, ó. Cada um deles, eu coloco dois pontos altos. Um aqui na base. Dois pontos altos aqui dentro do quadradinho. E um na base. Então, fiquei aqui com 13 pontos altos. Tá? Que é a asinha. Agora, o corpinho aqui, nós vamos fechar com três quadrados vazio. E o corpo já acabou, praticamente. Agora, a gente não vai mexer mais no corpinho. Vai ser só quadradinho vazio. Então, vão ser três aqui, ó. Aí, gente, a partir daqui, já começa a repetir, né? O outro lado da asa. Primeiro, a gente vai colocar aqui, ó, os 13 pontos altos. Ó, já fiz aqui um quadradinho com dois pontos altos e um na base. Aqui, também, dois pontos altos na base. Aqui, eu vou completar os pontos. Olha. Opa! Aqui, mais um pontinho. Vamos fechá-lo. Ó, aqui eu tenho três, seis, nove, dez... Onze, doze e treze. Então, vou abrir aqui, ó. Então, aqui são os 17 quadradinhos vazios, né? Fizemos sete pontos altos, um quadrado vazio. Quatro pontos altos, um quadrado vazio. Aqui, treze pontos altos. Aqui, ó, é o meio da borboleta. Aqui, é os três quadrados vazios. Cada um separado de duas correntes. E aqui, ó, pessoal, já são os treze pontos altos, que é essa repetição. E essa sequência aqui, vocês vão fazer pra cá agora. E depois, vão repetir os 17 quadrados vazio. E no finalzinho aqui, ó, vão colocar... Aqui, ó, né? Os quatro pontos altos e completar aqui os pontos até ficar com sete, eu já volto. Finalizada, então, a carreira de número 22. Igual eu expliquei no bloco anterior aqui, a distribuição dos pontos, tá? Observem o que eu fiz nesse lado da asa. Eu fiz também deste lado. Aqui, eu fiz os quadradinhos vazios, que são, no total aí, de 17. E aqui no final, ó, os sete pontos altos. Eu fiz assim, ó. Os dois aqui dentro do quadrado, um na base, completei até dar sete. Aí, como a gente tá aqui do lado avesso do pano, eu tenho que sempre voltar com ponto alto alongado, tá? Que esse lado aqui já vai ficar pronto as alcinhas. Então, eu laço a linha na agulha, venho no último ponto, introduzo a agulha, trago o fio pra frente, ó. Fiquei com três laçadas, vou tirar a primeira, a segunda e a terceira laçadinha. Faço as três correntes, viro aqui o trabalho. E nós vamos fazer o cantinho de borda com sete pontos altos. Então, agora, eu conto, né, o... Deixa eu só arrumar a linha aqui na agulha. Eu vou contar aqui, ó, um, dois, três. No quarto ponto aqui, eu coloco a agulha e faço um ponto alto, faço todos os pontos aqui de base. Assim, ó. Aqui vão dar quatro. Aí, eu ponho mais dois aqui dentro do próximo quadradinho. E um na base. E a gente começa a fazer os quadrados vazios, que são duas correntes e ponto alto. Vão ser dezesseis quadradinhos vazios. Então, façam aí, que a gente já chega lá no desenho. Já fiz aqui os dezesseis pontos quadradinhos, né? Pessoal, aqui eu repeti os sete pontos altos. Mas, no total aqui, eu vou precisar de treze. Então, eu coloco, ó, mais dois aqui dentro do quadrado e um na base. E esse restante aqui. Aí, vão dar treze pontos altos. Então, esse é o comecinho aí da carreira de número vinte e três, ó. Fica assim, tá? Pra não ter dúvida. E depois dos treze pontos altos, vamos fazer um quadrado vazio. Aqui, a gente vai fazer um total de quatro pontos altos, assim. Duas correntes, vamos contar um, dois, três. Fecha aqui um quadrado vazio. Duas correntes, conta um, dois, três. Fechou o quadrado vazio. E aqui, mais um quadradinho. E aqui, nós vamos fazer um total de dez pontos altos. Sempre dentro do quadrado, dois pontos altos. Um na base, dois pontos altos dentro do quadrado. Assim, ó. E um na base. Então, eu fiquei aqui com dez pontos altos, certo? E do lado oposto, nós vamos fazer a mesma coisa primeiro, né? Os três quadrados vazio, ó. Duas correntes, contam dois, três. Fecha aqui o primeiro quadradinho. Duas correntes, conta o terceiro ponto de base. Fechou um ponto alto. E aqui, conta também, ó. O terceiro ponto, um ponto alto. Então, pessoal. Aqui já é repetição do restinho da asa. Depois, olha, desses três quadradinhos vazios, igual aqui, ó. Vocês vão colocar os quatro pontos altos, um quadrado vazio. E aqui, vão completar treze pontos altos, tá? Então, daqui pra cá, vocês vão fazer pra cá agora. E vão repetir os dezesseis quadradinhos vazios. E fazer aqui os sete pontos altos a partir daqui. E completa até das sete pontos altos, que eu já volto. Terminei, então, a carreira de número vinte e três. Igual eu expliquei pra vocês aqui, a colocação dos pontos no desenho da borboleta. Aqui, eu fiquei com dezesseis quadrados vazios. E no final aqui, olha, eu fiz os sete pontos altos. Aí, olha, você pode observar que aqui a gente tem que voltar com aquela correntinha. Virar o pano. É uma corrente só. E fazer os quatro pontos baixíssimo. Pega aqui no primeiro ponto, traz pra frente, ó. Passa uma argolinha dentro da outra por quatro vezes assim, ó. E já sobe as três correntes. Que faz a vez de um ponto alto. Vai completando os restantes aqui do ponto. E preenche dois aqui dentro do quadradinho e um na base. E de novo, nós vamos ficar com dezesseis pontos quadradinho, né? Dezesseis quadrados, me perdoem. Então, ó, duas correntes e ponto alto. Duas correntes, ponto alto. Aí, eu volto lá no desenho da nossa borboleta, tá? Depois dos dezesseis quadradinhos vazios. Pessoal, até aqui eu fiquei com quinze quadrados vazios. Décimo sexto, façam duas correntes e contem, ó. O terceiro ponto de base. E faz aqui um ponto alto. E agora, vamos completar aqui até ficar com sete. Aqui eu já tenho três. Já fiz aqui meus sete pontos altos. Vou fazer um quadrado. Duas correntes, aqui eu faço um ponto alto pra fechar o quadradinho vazio. Aqui dentro, dois pontos altos e um na base. Então, eu fiquei aqui com quatro pontos altos. Agora, eu tenho que fazer onze quadrados vazio, tá? Então, onde tem quadradinho vazio... Ó, duas correntes aqui, é só fazer no terceiro ponto de base. E vamos fazer esses quadradinhos aqui, duas correntes, ponto alto. Quando eu chego em cima dos pontos de base, assim, ó, é só contar, né? Faz as duas correntes, conta o terceiro ponto. Fechou. Duas correntes, contou o terceiro ponto alto aqui, fechou. E aqui é a mesma coisa, ó. E aí, vamos fazendo até ficarmos com onze quadrados. Vou fazer agora aqui meu quadradinho de número onze. Fechou aqui. E já é repetição igual lá do outro lado. Primeiro, vou fazer os quatro pontos altos. Olha, igual aqui, ó. A gente vai repetir esta partezinha aqui agora no final aqui da outra asa. Faz duas correntes, conta um, dois, três. E aqui, nós vamos fazer, né, os sete pontos altos. Eu já tenho três. Gente, eu já terminei os sete pontos altos. Agora, eu vou fazer aqui o total de dezesseis quadrados vazio. Cada um separado aí por duas correntes. E lá no final, aqui, nós vamos fazer aqui, ó, dois pontos altos dentro e completar aqui até ficar com sete, tá? Então, tá ficando assim. A gente tá quase terminando a borboleta. Olha, então, aqui, nós finalizamos a carreira de número vinte e quatro. Aqui, os dezesseis quadrados vazio. Aqui no finalzinho, ó, os quatro, os sete, aliás, pontos altos. E percebam que eu estou do lado das alcinhas, então, eu tenho que fazer o ponto alto alongado. Laça a linha na agulha, introduza no último ponto de base, ó, três laçadinhas. Eu tiro a primeira, a segunda e a terceira. E pra voltar as três correntes, vira aqui o trabalho. E aqui, pessoal, nós vamos fazer no quarto ponto de base, começar, né, fazer o total aí de sete pontos altos. E depois dos sete pontos altos, nós vamos fazer os quinze quadrados vazio, tá? Olha, dois pontos altos aqui dentro do quadradinho, um na base. Aí, a partir daqui, eu já começo. Duas correntes, ponto alto. Duas correntes, ponto alto, pra fazer quinze quadrados vazio. Quinze. Já fiz aqui, olha, os quinze quadrados vazio e também já adiantei quatro pontos altos. Vamos fazer agora dois quadrados vazio, ó, duas correntes, terceiro ponto de base. Fechou aqui um ponto alto, duas correntes. Aqui, eu fecho mais um quadradinho vazio. Aqui, eu completo esses pontos de base. E eu vou repetir esses onze quadrados vazio. Duas correntes e ponto alto, só repetir. Depois que eu fiz aqui, olha, os onze quadrados vazio aqui, ó, os quatro pontos altos. Dois quadrados vazio e quatro pontos altos que eu repeti do outro lado da asa, certo? E aqui, eu tenho os quinze quadrados vazio. E aqui, eu fiz os sete pontos altos. Aqui, eu tenho que voltar com aquela corrente, virar o trabalho. E fazer os quatro pontos baixíssimo. Introduz aqui no primeiro ponto, tira um ponto baixíssimo. O segundo, o terceiro e o quarto ponto baixíssimo. E aqui, a gente continua, pessoal, fazer primeiro, né, aqueles sete pontos altos, que é o canto de borda. Aqui, eu já tenho quatro pontos. Mais dois aqui dentro do quadrado. E um na base, eu tenho sete. E vamos trabalhando aí, agora, um total de quatorze quadrados vazio, tá? Então, duas correntes, ponto alto, pra dar quatorze quadradinhos vazio. Aqui, pessoal, nós já fizemos os nossos quatorze quadradinhos vazio. Aqui, eu adiantei quatro pontos altos. Só que nós vamos ter que ficar aqui com dez no total. Então, eu vou colocar mais dois pontos altos aqui dentro do quadradinho. Um aqui na base. Dois aqui dentro do quadrado. E um na base. Ficamos com dez pontos no total. Agora, a gente tem que fazer um treze quadrados vazio, ó. Então, duas correntes, ponto alto. E vai fazendo os quadradinhos vazio, que são treze. Já fiz aqui, olha, os treze quadrados vazio. Agora, aqui, eu tenho que colocar dez pontos altos, igual ao lado oposto ali. Então, dentro do quadrado, dois pontos altos. Um aqui no ponto de base. Dois pontos altos aqui dentro do quadradinho. E um aqui no ponto de base. Então, aqui eu já tenho, ó. Três, seis, sete, oito, nove. E mais um aqui, dez. E agora, nós vamos fazer os quadrados vazios. Sempre duas correntes, ponto alto. Vão ser igual do lado oposto. Quatorze quadrados vazio. E no final, tem que fazer aqui os sete pontos altos. Preencha esse quadradinho e completa até dar sete. Então, aqui, eu já terminei, olha, de fazer os dez pontos altos e os quatorze quadrados vazio. Estamos do lado avesso do pano, olha. Então, a gente também observa que tem as alcinhas. Aqui, eu já tenho meus sete pontos altos. Eu tenho que fazer o ponto alto alongado, ó. Laço a linha na agulha, no último ponto aqui de base, introduzo a agulha, trago o pio pra frente. Vou tirar uma vez, duas e três. Pra voltar as três correntes, vira aqui o trabalho. E aqui, pessoal, a gente continua fazendo a mesma coisa. No quarto ponto de base, sobe o ponto alto, pra poder a gente fazer o cantinho de borda, né? Que são sete pontos no total. Assim. Fazer dois aqui dentro do quadrado. Um na base. Então, aqui, nós vamos fazer agora quadradinhos. Duas correntes, ponto alto. Duas correntes, ponto alto. Vão fazendo os quadradinhos. Então, aqui, nós estamos na carreira de número 27. Temos que fazer um total de 45 quadradinhos vazios. Então, aqui, eu adiantei já alguns quadradinhos. Quando chegar aqui em cima do ponto de base, você vai fazer as duas correntes. Vai contar aqui, ó. Terceiro ponto, já fecha. Duas correntes, contam dois, três. E já fecha um ponto alto. Duas correntes, e aqui já fecha novamente. Então, aqui, pessoal, eu fiz os meus 45 quadradinhos, tá? Quando tiver ponto de base, assim, é só fazer duas correntes, contar terceiro ponto aqui pra fechar, tá? Então, olha, eu fiz do mesmo jeito que eu fiz aqui, eu fiz deste lado também. Aí, eu fui fazendo os 45 quadradinhos. Chegando aqui no final, ó, eu fiz os sete pontos altos, como eu venho explicando. Aí, pra vir aqui, eu fiz uma corrente. Virei aqui o trabalho. Fiz aqui, um, dois, três, quatro pontos baixíssimo. E subi as três correntes, e vim fazendo aqui os sete pontos altos, que é o canto de borda. Nesta carreira, vamos fazer tudo de quadradinho também. Vão dar 43 quadrados, tá? Vai fazendo toda a extensão aqui. Chegando aqui, faz os sete pontos altos, tá? Aqui já é o lado das alcinhas, que é com ponto alto alongado que a gente fecha. E na próxima carreira em diante, vai dar uma mudança aí. Aí, eu vou explicar pra vocês. Terminei, então, aqui a carreira de número 28, com os 43 quadradinhos vazio, olha. E aqui no final, já fiz os sete pontos altos. Aqui eu tenho as alcinhas, eu tenho que fazer o ponto alto alongado. O último ponto, passa aqui, ó, as três laçadinhas, ó, tira uma, duas e três. Pra voltar, as três correntes, vira o trabalho. Aqui, pessoal, nós vamos agora pra carreira de número 29. Nós vamos fazer o cantinho de borda normalmente, aqui, ó, no quarto ponto. Já faz, né, um ponto alto. E vai colocando ponto sobre ponto aqui, pra começar, ponto de borda, dois pontos aqui dentro do quadrado e um na base. Só que agora, nós vamos intercalar, ó, duas correntes, fazer um quadrado vazio e faz um cheio. Ó, dois pontos altos dentro e um aqui na base. Aí, duas correntes, faz um quadrado vazio e faz um cheio. Então, nós vamos fazer assim por esta carreira. Ó, um quadrado vazio, duas correntes e fecha aqui. Ele vai dar certinho lá no final também, pra acabar com os sete pontos altos. Então, vai ficar assim, ó, deixa eu esticar aqui. Então, a gente vai fazer o canto de borda, que são os sete pontos altos. Depois, vai fazer um quadrado vazio, um cheio, um vazio, um cheio. E assim por diante. E lá no final, vocês vão fazer também, ó, os sete pontos altos, né? Coloca aqui e vai completando até dar sete pontos altos. Aí, vai dar certinho. E eu já volto aí pra gente poder fazer a vira. E a gente vai continuar fazendo esse mesmo processo aqui, até por quantas carreiras vocês desejarem, tá? Eu vou, a princípio, vou fazer até com 33 aqui carreiras. Mas, se vocês quiserem fazer duas apenas e encerrar o trabalho, tá tudo certo também, tá bom? Eu vou fazer o meu aqui e já volto. Bom, pessoal, então, aqui na carreira de número 29, né? Nós aprendemos a fazer aqui, a intercalar, né? O quadradinho vazio, o quadradinho cheio, o vazio cheio. Então, vamos fazendo assim, olha, até o final, aqui no final. Depois do quadradinho cheio, um vazio e quatro, perdão, e sete pontos altos. Aí, para a carreira agora de número 30, eu fiz a corrente, ó, perceba que aqui a gente tem que fazer os pontos baixíssimos voltando. Então, ó, eu fiz uma corrente, virei o trabalho. Aqui, eu caminhei um, dois, três, quatro pontos baixíssimos. Fiz aqui, ó, os sete pontos altos, como a gente veio aprendendo. E aqui, eu começo com um quadradinho vazio. E assim, agora, o próximo é o cheio, que a gente vai fazer. Certo? Assim. Aí, duas correntes e faz um quadrado vazio. Então, a gente vai intercalar de novo, né? Onde tem quadradinho vazio embaixo, vai ser cheio. Onde tem cheio embaixo, vai ser vazio. Então, pessoal, eu vou seguir fazendo assim, tá? Eu vou, aqui eu estou na carreira de número 30, eu quero fazer até a carreira de número 33, tá? Fazendo isso aqui, ó. Tá intercalando os quadradinhos. Eu quero fazer até a carreira de número 33. Então, quando você chegar nos cantos, né? Igual aqui, ó. Vocês já percebem que não tem aquela alcinha. Então, é a correntinha, os quatro pontos baixíssimos. Aí, quando você tiver do lado oposto, assim, ó. Você sabe que aqui tem as alcinhas, então, eu tenho que terminar aqui com ponto alto alongado. E voltar com as três correntes, tá? Então, eu vou adiantar essas últimas três carreiras que eu quero fazer. Se, pra mim, eu achar que ficar bom, eu vou deixar com 33 carreiras, tá? Então, eu vou voltar com elas prontas e vou mostrar pra vocês, tá? Uma dica que eu dou pra vocês também. Se não quiserem fazer esta ponta aqui do trabalho, igual a gente fez aqui, ó. Aqui também vocês podem continuar a trabalhar o canto de borda aqui, ó. Com os quatro pontos altos, certo? E aqui, tudo de quadradinho vazio também. Vocês vão continuar fazendo esta sequência aqui, ó. De quadradinhos aqui no canto. Vai deixar ele reto, tá? E vocês podem fazer dois quadradinhos vazio, próxima carreira já de acabamento. Se você quiser fazer ele reto aqui. Eu preferi fazer assim de canto, que eu acho que fica mais bonito por causa do desenho. Tá? Mas é só uma dica, tá? Pra quem achar dificuldade de fazer assim o canto, faz ele reto aqui, ó. Vai trabalhando reto. Você pode fazer ele reto aí, ó. Até a carreira de número 28, que, né? Que dá aqui, ó. Carreira de número 28. E depois, você faz uma próxima carreira de acabamento. Tá, gente? É só uma dica. Pra quem não quiser fazer o canto assim, continua fazendo reto aqui. Que aí, ele vai ficar aqui, ó, inteiro, tá? Com os quadradinhos vazios. É só uma dica. Mas, então, é isso, gente. Então, continue fazendo assim. Preste atenção aqui nos cantos. Quando for a correntinha, os quatro pontos baixíssimo. E o outro lado, quando tiver que voltar com ponto alto alongado. E fazer as três correntes, tá? Eu vou fazer até a carreira de número 33. Porque é só isso aqui de repetição. Vou ver se vai ficar bom. Vou mostrar pra vocês. E aí, qualquer coisa, a gente vai finalizar o canto aqui com as três correntes e o ponto baixo. Espero que vocês tenham entendido, certo? E eu vou terminar o meu, já volto. Bom, pessoal, voltando aqui, eu fiz até a carreira de número 33. E aqui, eu vou finalizar, tá? Ó, então, aqui é o começo. Olha, aqui é a ponta que deu. Eu vou passar meio de ladinho assim, ó. Aqui tem a borboleta. Aqui, como é que ficou a finalização. Então, aqui agora nós vamos descer com as correntes e ponto baixo. Pessoal, outro detalhe que eu quero passar pra vocês. Se for ventura, vocês quiserem continuar a fazer aqui a ponta, né? Da terminação do trabalho. Você sempre tem que terminar com as carreiras ímpares, tá? Pra ela poder dar deste lado aqui, pra gente poder finalizar o trabalho. Então, você pode terminar, aqui eu fiz até com 33, você pode fazer com 35 carreiras, 37, 39, 41, tá? Então, até, às vezes, você quer terminar a ponta dele aqui, aí você sempre termina com a carreira ímpar, tá bom? Mas eu vou finalizar assim, ó. Trabalhamos aqui 33 carreiras. E agora, aqui é só fazer as correntes, são três. Ó, uma, duas, três correntinhas. E o próximo ponto aqui de baixo, faz um ponto baixo, ó. Três correntes. Aí, você coloca dentro ou em cima do ponto pra fechar assim, certo? Ó, três correntes e vem aqui e fecha um ponto baixo assim. Deixa eu ver se eu melhoro aqui um pouco. Olha, três correntes e vem aqui e já fecha um ponto baixo, ó. Três correntes e já vem aqui e fecha um ponto baixo, ok? Então, eu vou fazer assim até chegar ali no finalzinho. Chegando aqui no final, ó, três correntes, ponto baixo, três correntes. Aqui, eu faço um ponto baixíssimo no final e uma corrente. Ó, um ponto baixíssimo e uma corrente. Alonga o fio, corta aqui a linha do trabalho. E aqui, né, no avesso do pano, você vai passando entre os pontos, dá um nozinho e corta o excesso do fio. Depois, eu vou fazer isso. Então, pessoal, esse era o trabalhinho que eu queria trazer hoje pra vocês, tá? Esta borboleta centralizada aqui no pano de prato, ó. Eu vou passar de lado assim, que eu acho que aí vocês vão conseguir ver aqui, ó. Aqui é uma asa, aqui é o corpo dela e aqui é a outra asa, ó. E o final aqui, certo? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado do projeto que eu trouxe aí pra vocês, tá? Foi feito de coração e se você gostou, deixa o like, o seu joinha, compartilha os vídeos, deixa o seu comentário aqui abaixo do vídeo aqui, que eu vou, assim que eu puder responder pra vocês, tá? E faça a sua inscrição. Ativa o sininho para você ficar recebendo notificação de todos os vídeos que eu trago aí para o canal. E lá no Instagram, eleneprado03, lá eu posto todas as fotos dos trabalhos que eu vou trazer aqui para o canal. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima vídeo-aula. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus